Olá galera, essa é a minha primeira aula de Dreamweaver aqui do blog e hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer funcionar a transparência de imagem PNG no Internet Explorer 6 como vocês sabem o PNG é um formato aberto de imagem que veio na década de 90 para substituir o antigo GIF tanto o GIF como o PNG eles permitem criar imagens com os pixels transparentes ou seja, permitem ver o que está lá atrás da imagem que é colocada a diferença é que o PNG é um formato muito mais avançado ele permite usar uma gama muito maior de cor por imagem só que aí vem a má notícia o Internet Explorer, que é um pesadelo dos desenvolvedores e designers do CSS ele não reconhecia essa transparência já a versão 7 do Internet Explorer já funcionava corretamente o fundo transparente das imagens PNG mas como ainda tem muita gente que usa o Internet Explorer 6 vamos fazer uma solução aí para esse caso primeiramente eu queria mostrar para vocês a minha logomarca eu acabei de exportar ela em PNG com o fundo transparente que a gente está trabalhando aí com ela está aqui a nossa pasta raiz onde a gente vai estar jogando nossos arquivos vamos abrir aqui o Dreamweaver vamos criar aqui um novo HTML e vamos estar inserindo aquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês já estou aqui na pasta raiz vocês podem ver que ela já está com o fundo transparente aí vou dar um OK ela vai abrir aqui no nosso Dreamweaver eu vou colocar um background aqui, uma cor de fundo somente para a gente ter noção da transparência vou colocar aqui 20, 30, 21, um verde bem escuro aqui vamos salvar esse arquivo vou colocar um título aqui para ficar bonitinho vamos salvar esse arquivo aqui na pasta raiz vocês podem ver que aqui no Dreamweaver a gente está com a imagem como a gente quer ela já está transparente mas agora a gente vai precisar visualizar ela nos navegadores primeiramente a gente vai estar visualizando aí com o Firefox todo mundo conhece normal gente, abriu 100% como a gente precisava agora vamos fechar e vamos abrir no Internet Explorer 6 observem o que aconteceu ele considerou esse fundo como se ele não existisse colocou uma cor cinza aqui, ficou horrível se você estivesse trabalhando aí com uma imagem de fundo isso ia ficar realmente esquisito vamos agora ver a solução para esse problema de transparência da imagem PNG aqui eu tenho um arquivo um plugin na verdade do JavaScript onde a gente vai estar chamando esse arquivo aí para a nossa imagem vou estar voltando aqui para o nosso Dreamweaver vamos na parte aqui dos códigos e vamos abaixo da linha de título a gente vai dar um Enter aqui e eu vou colar esse código em Java que eu vou estar disponibilizando para vocês aí junto com a videoaula tanto o arquivo eu vou disponibilizar como o código eu vou copiar eu vou colar aqui no nosso Dreamweaver aqui no código vou estar colando não vai acontecer nada até o momento então eu vou até na imagem que eu preciso da transparência vou aqui na codificação novamente e vou digitar img espaço class aqui eu vou colocar png bg ok png underline bg desculpem vou estar salvando aí nosso arquivo e vamos abrir agora normalmente no Internet Explorer você pode ver que ele já deu o aviso aqui que a gente está puxando um arquivo de fora vou permitir o conteúdo bloqueado e normalmente a imagem vai abrir o nosso Internet Explorer 6 tá bom galera espero ter ajudado aí que vocês possam estar visitando o blog mais vezes grande abraço